Muito que bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os rogerinhos deste Brasil, porque eu não posso mais fazer introduções engraçadinhas que a Bia não gosta. Então eu sou a Giovana Cordeiro e estou aqui com Beatriz Mendes e a gente vai falar de Taranóia! Porque eu tenho muitas. E eu já tô indo. Mano, e eu esqueci de tirar o álcool, pelo amor de Deus. É pra você mostrar pras pessoas que você tá usando álcool 70, porque você é uma cidadã consciente. Eu sou uma cidadã consciente. Aham. Aham, sou. Sou mesmo. Muito que bem. Então, vamos... Aqui no podcast eu posso falar, eu tô toda suja de farinha. Podcast. Me pode. Toda suja de farinha. Porque a gente tá fazendo coxinha pra trazer pra mim amanhã. E é verdade. É. E é verdade. Que absurdo. Ela vai trazer e não vai comer. Tô toda suja de farinha. Ela vai trazer a coxinha e aí eu vou botar ela pra fora de casa. Nossa, eu não vou comer mesmo. Tá ruim. Amanhã nós vamos fazer uma confraternização, pois Bia estava com saudade da comida do senhor e meu marido. E é verdade. Esse é o motivo. Ah, é verdade. Esse é o motivo, sim. Esse é o motivo. Eu odeio de lá recheado. Tá vendo? Olha que absurdo. Paranoias. O quê? Não, o marido é meu. Fala. Eu odeio de lá recheado. Eu falei pro Léo. Eu falei, você só tem uma missão. Fazer alguma coisa que eu também goste. Assim, se vira. Não sei o que é. Não sei. Mas enfim, vamos explicar por que o assunto Paranoia surgiu. É que a gente já falou na aula online. Mas a aula online e podcast são com a diferença. A gente precisa contar duas vezes. Você contou na aula online, vou eu contar então no podcast. Minha versão dos fatos. Vai, Jovem vai contar agora no podcast. Muito bem. Uma bela sexta-feira. Não é ontem? Sexta-feira bacana. É que assim, sei lá quando vocês vão escutar. Mas o ontem do podcast era uma sexta-feira. O ontem do podcast era uma sexta-feira. Você tá escutando em uma segunda? Aí cada um com o seu paradoxo temporal. Cada um com o seu paradoxo temporal. E aí às vezes assim, gente. Realmente às vezes a Bia some. Por que a pessoa some? Porque ou eu tô fazendo outra coisa. Ou no caso da Bia, que às vezes ela tem alergia. Tá um remédio. Dorme eternamente. Ou outra coisa. Não sei. Mas eu tava na boa. Porque eu tinha mandado uma pergunta. Eu tinha lá mesmo mandado uma mensagem pra ela. Tipo, cinco horas da tarde. E ela não tinha respondido. E eu só tipo... Ok, parça. Quando você quiser voltar aqui no Mundo dos Vivos. A gente se fala. Aí foi. Estamos indo na atividade. Eu e o senhor e meu marido estamos revendo o universo Marvel em ordem de lançamento. E ontem era dia de ver o Homem-Formiga. Que é um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito do filme do Homem-Formiga. A Bia odeia o Homem-Formiga. Eu gosto do filme. Eu odeio o Homem-Formiga, né? Mas o que você não gosta é o Hank Pym, né? O do MCU é o Scott Lang. É, o do MCU é o Scott Lang. Eu não gosto do Hank Pym. Que é o que batia na mulher. Que é o Jacare e bate na mulher. Odeio. Odeio. Quero que ele morra. E aí? Ontem era o filme do Homem-Formiga. E aí? Assim que... Assim que... Assim que... Que acabou. Assim que... O Homem-Formiga. Eu tava, fiquei feliz. Eu tava feliz. Aí eu recebo uma mensagem em box de uma aluna da Bia, que é amiga nossa. Mais amiga dela do que nossa. Bia, eu gosto muito de você. Você é a nossa Rogerinha especial, mas eu sei que você fala mais com a Bia do Cura. Aí vem uma mensagem de Vivian, que é a Rogerinha número um deste podcast e das aulas online e da Power Educa em geral. Falando, Giovana, você tem alguma notícia de Bia? Porque a gente tinha uma aula e ela sumiu. Aí me bateu 30 arritmias diferentes, porque eu pensei, uma coisa é a Bia sumir, outra coisa é a Bia sumir, esquecer de um dever que ela tinha. Aí, isso me bateu... Isso o Bia não faz. Isso me bateu errado. Aí eu fiz o quê? Liguei pra Bia. A Bia atendeu porra nenhuma, né? Senão não tinha essa história. Porra nenhuma. Só que eu, por enquanto... A gente vai mudar. Estamos em processo de mudança de casa, mas por enquanto, eu e Bia moramos a 300 metros de distância uma da outra, mais ou menos. Aí eu pensei, era quase meia-noite, um frio da diaba. Eu ia conseguir dormir se eu não fosse tocar lá na casa da Bia? Não ia, né? Que eu falei até pra mim, falei, ah, Viva, eu vou lá, porque senão eu não durmo hoje. Sou eu que não durmo hoje. Tinha acabado de assistir Homem-Formiga, né? Fui lá. Bem, lembra ainda o gif da Carminha. Inferno. Tava eu assim, ah, inferno, vou lá. Aí fui, toquei. Tava viva. Perguntei, tá viva? Toquei. Exagerei mesmo. Falei, tem um monte de gente atrás de você. Por quê? Eu queria voltar logo pra casa. O jeito mais fácil de entender a mensagem em poucos tempos era falar exagerando. Enfim, Bia basicamente fez aquilo, né? Teve alergia, tomou remédio, dormiu. E tava tudo bem. Mas, eu pensei, ah, o que será da minha vida sem a Bia? Não, eu não dormi. Eu morri. Você morreu? Você entrou no... Eu morri. Eu morri. Aí, na hora que você me telefonou, eu simplesmente pensei, ah, Bia, e eu pensei, fodeu. Não pode falar palavrão. Desculpa, mas já foi. Foi isso que eu pensei. Aí, eu peguei o meu celular, porque eu não durmo com o celular perto de mim, gente. Vamos deixar isso claro. O celular não fica no quarto comigo. Ele fica aqui no escritório, onde eu estou, e eu durmo longe do celular. Mas, assim, eu fui tirar um cochilinho, um pequeno cochilo de 20 minutos. Eu juro pra você. Eu deixei... E se tornaram 6 horas. Alarme, alarme, dois alarmes. Um de 20 minutos e outro de 25 minutos. Eu lembro dos alarmes, faço a mínima ideia. Nem se tocou, se desliguei, faço a mínima ideia. Não lembro de nada disso. Eu sei que eu fui tirar um cochilinho de 20 minutos, porque eu tinha tomado antialérgico. Pra quem toma antialérgico, vai entender. E, assim, eu tô acostumada a tomar polaramine. Mas, recentemente, eu estou tomando uma dosagem de um antialérgico, que você só compra com receita, que ele é um pouquinho mais forte, assim. Ligeramente mais forte. E eu... E é mais assim. Eu tô acostumada com o polaramine. Tô acostumada com o soninho do polaramine. E achei que ia só dar aquele soninho, aquela sonaquinha. E... Ah, 20 minutinhos eu acordo. Não, gente. Eu morri. Foi o que aconteceu. Então, eu fui deitar. E eu tinha aula com a senhora Vivian. Com a senhora Vivian. Que, aliás, meu desculpa, senhora Vivian. E eu morri pro mundo. Então, quando a Giovana me acordou com o interfone, o que que eu pensei? Meu celular. Peguei o celular. Muitas mensagens no celular. Falei, pronto. O mundo caiu. Falaram pra minha mãe. Ela botou a Polícia Federal atrás de mim. Na verdade, não. Minha mãe nem sabia. As únicas pessoas que estavam atrás de virar a Giovana e Vivian. E aí, eu fui mandar mensagem pra Vivian. Mandei uns áudios pra Vivian. Que, assim, muito grog. Muito, tipo... Desculpa. Não, vamos comentar das conversas que Bia teve comigo. O grog também foi. Se for engraçado. Isso. Mandei uns áudios pra Giovana. Mandei pra Giovana. Que a gente deveria... Que deveria ser biologicamente possível. A gente... Louca. Alguém já... Giovana, tem que ser biologicamente possível a gente ter um filho. Porque eles iam ser gêmeos. E se não fosse, a gente ia sacrificar pros deuses da linguagem, da inteligência. Alguma coisa assim. Entendeu? Mas se for deus, a gente sacrifica. Sacrifica pro deus da linguagem. A mensagem é essa mesmo, gente. Essa porra, entendeu? Era essa mesmo. E eu ria. Eu tava puta. Primeiro eu tava puta. Aí depois eu tava preocupada. Porque eu fui pra casa da Bia Paranoica, né? Porque é aquilo que eu ia falar. Eu fui pensando. Ah, e a Bia? E a empresa? Eu pensei. Minha paranoia era. Como que eu vou achar? Todos os contatos da Bia. Pra avisar que a Bia morreu. E nunca mais vai dar aula. Entendeu? Aí então ela ficou meia... Eu tava puta, eu tava... Mas eu ria. Eu ria. Mas a gente não vale nada, mano. Um grog. E aí, do nada. Mano, eu nem... Gente, é verdade. Eu mando essa mensagem de madrugada, gente. Essa madrugada que estamos gravando, assim. Madrugada passada. Do dia que estamos gravando. E eu não sei de onde surgiu o comércio. A única coisa que eu sei que na minha cabeça fazia todo sentido. Que se eu e a Giovana a gente tivesse filhos biológicos. Que eu tinha que ser biológico. Eles iam ser gênios. Gênios. Aí a Giovana falou. Mas e se eles não forem? Eu falei. A gente só precisa. É, pequeno detalhe que eu sou casada, tá? Então, assim. Vamos só... Foi engraçado. Mostrei pro Léo. Ele também achou engraçado. É isso, gente. Entendeu? Crianças têm que ser biológico. Olha, gente. Olha as ideias, truta. Eu não ia expor a Bia, mas ela mesmo se expõe. Então, essa é a mesma mensagem. A Giovana, a única coisa que eu queria era uma criança gênio. Porque eu ficava pensando. Eu tô inteligente. Eu tô inteligente. Vamos botar esses genes tudo junto. Mas nós somos uma criança gênio. E com probleminha na cabeça. Essa foi a minha lógica. Hã? E com probleminha na cabeça. Porque, olha... O poder com probleminha na cabeça. Eu dormi, sei lá, 16 horas. Foi tipo isso que eu dormi mesmo. No mesmo real. Enfim, aí tudo isso deu esparca aí no assunto de paranoia. Porque, assim... Quando eu falei que tinha muita gente atrás da Bia, é porque eu, com o peso da minha paranoia, valho por 50 pessoas. Se tem uma coisa que eu sou... Não, detalhe. O que que eu fiz, gente? Eu dormi. Eu não fiz mais nada. Eu não matei ninguém. Eu só dormi. E a Giovana, putaça comigo. Eu vou dar um tiro. Eu estava dormindo. Eu nunca falei nada de tiro. Ela inventou isso agora. Eu só dormi. Entendeu? Eu tava super errada. Ok, mas... Eu dormi. Eu não xinguei a mãe de ninguém. Tá tudo certo. Ninguém tá bravo mais. E a Giovana já quer me matar. Giovana, desce. Eu vou expor a Giovana. Vou expor. Não sei se você já contou essa história. Acho que já contou essa história no podcast. Mas nunca em vídeo. Vou expor. Uma vez, quando a Giovana morava em um apartamento. Anteriormente, esse apartamento que ela mora hoje. E eu ainda morava em Guarulhos. Eu fui até casa de Giovana. E Giovana ia pra academia. E eu falei pro Giovana, Gi, posso ficar na sua casa? Eu sei que você vai pra academia. Eu sei que você precisa sair e tal, não sei o que. Mas posso ficar na sua casa? Porque se eu for ter que voltar pra Guarulhos depois, E ir pra casa do meu aluno é mó rolê. Se eu fico aqui na sua casa que já está em São Paulo, Eu fico aqui um pouquinho, faço minhas coisas, Saio daqui e vou dar aula pro meu aluno. Sussa. A Giovana falou. Claro que pode. Mas, Bia, não esqueça de que quando você sair, Você precisa fechar a porta da varanda E trancar a porta da frente. E eu falei, claro, Giovana, pode deixar. Não, esquecerei. Giovana saiu e eu fiquei. Ok? Esta é a história. E a atriz estava lá, eu, muito linda, maravilhosa, incrível, Fazendo trabalhos, preparando aulas. Na verdade, eu cheguei e você estava dormindo. É mais uma história com você dormindo. Então, calma, calma. Eu estava lá, fazendo toda a minha questão de preparação de aula. Ok, recebo no meu celular a mensagem do meu aluno, Que era esse aluno que eu deveria ir. Era uma aluna, uma aluna que eu precisava dar essa aula, E essa aluna falando, Teacher, não vou poder fazer a aula hoje, Porque o mundo caiu aqui na empresa, Não vai dar, vamos ter que repor. Falei, tá bom. E eu estava com muito sono naquele dia, Estava muito cansada. Porque, assim, o meu modus operandi, gente, É, Beatriz, está com sono. Vocês podem ver que muitas das nossas histórias Envolvem a Pia dormindo. Então, é algo recorrente. É lindo, sim. Então, ok. Aí, essa aluna falou isso. Eu falei, Bom, estou aqui no caso da Giovana. Se o sofá é confortável, É a Giovana. Giovana é brother. Vou tirar uma soneca. Como sempre, eu sempre penso a soneca. E eu dormi. Passa, sei lá. Não sei quanto tempo passou. Giovana chegou em casa. Só que eu estava, vamos lá, gente. Anoiteceu. Ninguém acendeu a luz. Eu estava com um casaco preto, E eu não sou exatamente branca. E o meu sofá é preto. E o sofá da Giovana é preto. Então, assim, estava tudo na penumbra. Giovana chegou em casa, Abriu a porta e não me viu. O que que Giovana viu? Que a porta está aberta. E que a porta da varanda estava aberta. Mas a mulher já entrou em casa, tipo, Ah, eu vou matar a Beatriz. E Beatriz estava o quê? Dormindo. Mas, gente, durou cinco segundos. Porque foi exatamente o tempo de eu entrar. Fiquei a puta via a Bia dormindo. Falei, ah, tá bom. Mas foi isso. Mas a memória ficou forte na cabeça da Bia. Mas eu lembro da cara da Giovana. Porque aí eu acordei, lembra a Giovana? Eu falei, tá tudo bem? Ela, tá. Desceu andando. Eu falei, ih, não tá. Aconteceu. Não, durou só cinco segundos. Aham, sei. Cinco segundos. Cinco segundos da eternidade. Ela ficou brava comigo. E eu só estava dormindo. Mais uma vez. Dormindo? A Giovana só fica brava comigo quando eu estou dormindo. Só, só. As vezes quando você está acordada também, a gente começa... Nossa, a gente está rindo tanto que está até doendo meus músculos aqui dos olhos. Olha eu tossindo. Espera aí, gente. A velhice. E eu não consegui mutar. Então vocês vão me escutar fazendo um... Igual uma velha. E tudo isso porque a gente queria falar o que é de paranoia. Porque se tem uma coisa que eu sou... Olha eu aqui. Tô tendo que tirar. Muito que bem. Essa câmera me zoa. Por causa de paranoia. Porque tem tudo a ver... Tem a ver com o que eu estava falando no Instagram essa semana. E quando a gente fala de paranoia... Porque, assim, gente, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa paranoia nível 30, no tipo, mesmo. Sempre que eu entro num lugar novo, eu fico pensando em rotas de fuga se coisas acontecerem. E se alguém entrar pra roubar pela porta da frente? Mas e se começar a pegar fogo? Eu sempre... Eu só fico feliz num lugar se eu já pensei em como é que eu vou fugir se X, Y, Z, 30 mil coisas acontecer. Apenas. Então, eu realmente sou muito paranoica. Mas isso afeta muito a nossa vida, né? Então, o ponto é... Que estratégias que a gente cria pra lidar com a paranoia? Primeiro, se você é um paranoico normal, desses que tem uma ou outra paranoia, é mais fácil. Paranoias do tipo, ah, mas e se eu não tô aprendendo? E se eu não tô estudando direito? Se eu não tô preparando minha aula direito? Se eu não tô fazendo X coisa direito no trabalho? Qualquer... Porque a paranoia é uma definição da Giovanna, né? Quem estuda essas coisas, por favor, se pronunciar. Mas a paranoia é basicamente uma certeza infundada que você tem sobre algo que não aconteceu. Né? Basicamente, é essa a paranoia. Você tem que ter certeza que a Vinha tinha morrido e que eu ia precisar contatar os alunos dela. E eu já tava pensando em como eu ia fazer pra contatar, mas nem o morrer não aconteceu. Se nem o morrer... Eu tava dormindo. Ou seja, né? O sono é o primo da morte, já dizia Hamlet. Shakespeare. Não é Shakespeare. Hamlet é o único livro de Shakespeare que eu gosto, gente. Então é isso. Eu gosto demais, peço. A gente tem essa diferença. E é isso. Então, assim, nem a situação 1. Pra eu ter que me preocupar com ter que entrar em contato com os alunos, primeiro a Vinha tinha que ter morrido. Que, felizmente, não aconteceu, né? Então não precisa. E aí, Bia? Eu já falei bastante. Dá um exemplo de umas paranoias suas e como você lida com elas que aí depois eu falo das minhas. Gente, eu não sei se eu tenho muita paranoia. Eu sou uma pessoa muito... Você tinha paranoia com dinheiro. Deixa a vida me levar. É, eu tenho paranoia com dinheiro. Isso é verdade. Giovana, lembro, pegou no ponto, assim. Ela falou... Eu tenho paranoia com dinheiro. Isso eu tenho. Então eu tenho que ter planilhas. Porque, às vezes, eu tenho dinheiro na conta. Eu tenho o dinheiro entrando. Eu tenho o dinheiro guardado. E aí eu olho pra Giovana e falo... Eu não tenho dinheiro! Eu vou morrer. Eu vou para a imagem da ponte, Giovana. Aí você pergunta... Aí eu não vou expor números. Mas você pergunta pra ela... Mas quanto você gastou de cartão de crédito? Aí vem um número. Como a pessoa que gastou de cartão de crédito não tem dinheiro? Você só manda a pessoa tomar naquele lugar e em silêncio. Mas isso é a Beatriz do passado. Não, sim. Mas já vem de lá. A Beatriz do passado fazia isso no cartão de crédito. A Beatriz do presente não faz mais. E a Beatriz do presente continua paranoica. Sim. Ah, mas menos. Mas aí foi diminuindo a paranoia, não foi? É verdade. Foi diminuindo a paranoia. É verdade, tá vendo? Eu não sou muito paranoica, gente. A minha paranoia até diminuiu. Porque hoje em dia eu acho que é por causa da planilha. O controle de planilha pra mim ajudou muito. Você tem mais a noção da realidade. E vem com a questão do que você estava falando de, tipo, o que que eu tenho que fazer pra não ficar achando que eu vou morrer e ir pra baixo da ponte e ninguém vai me socorrer. Então eu preciso me matar antes. Porque é pra lá que vai a minha paranoia. O que que eu tenho que pensar? Eu tenho que abrir minha planilha e ver que tá tudo no verde. E aí eu dou um sorriso pra tela do computador e vou me ver feliz e contente a minha vidinha. É isso. Então acho que a gente já resumiu. Então acho que a gente vai acabar o podcast aqui, gente. Foi o menor podcast de todos até agora. De novo vou ter que tirar e botar a minha imagem. Então como a paranoia é uma... As pessoas vão me ver o podcast inteiro limpando o olho, gente. Só pra explicar. Eu tenho fotossensibilidade. E meu olho é extremamente sensível. E hoje, porque eu estava fazendo as coxinhas da senhora Giovana, eu fiquei muito exposta a cebola, alho e farinha na cara. Então como vocês podem ver, o meu olho está um pouco vermelho. E ele tá sensível. Então é isso. E aí quem tá só escutando Spotify, fiquem aí com o contexto mesmo. Imaginem. Eu esqueço. Imaginem. Eu esqueço. Imaginem, imaginem meus olhos. Aliás, isso aí é uma boa. Não imaginem. Venham para o YouTube e venham ver a cor dos meus olhos aqui no YouTube. Vejam duas vezes. Vocês escutem no Spotify e depois vem ver com imagem pra dar uma risada na nossa cara rindo que nem nossa filha da puta. Ah, não pode falar a palavra. Tudo bem, é a vida. A gente nunca vai aprender. A gente vai ser companhia do YouTube rapidinho. Rapidinho. O YouTube vai falar Ai, tira essas meninas daí que elas não sabem falar, mano. Porque eu subo o vídeo e ele faz análise do vídeo antes de subir. Fala, ah, não tem nenhum problema nesse vídeo. Aí é que ele deixa eu subir. Então, por enquanto, nada foi detectado. Nada foi detectado. Então é isso, gente. Como a paranoia, ela é uma... Você tem uma certeza sobre algo que não aconteceu. Você tem uma certeza infundada sobre algo que nem sequer aconteceu. é como você faz para ver a realidade da situação. Quer ver? Por exemplo, como eu tenho várias paranoias, eu posso ficar aqui e se você quiser gravar um podcast de 30 horas, dá para dar assim um por um. Mas, por exemplo, mestrado. Que eu acho que eu estou atrasada. Que eu acho que eu estou atrás do behind the schedule. Como que é isso em português? Enfim, estou atrasada no schedule, no planejamento. no planejamento, no planejamento do mestrado. Que eu estou em falta com o orientador ou qualquer coisa. Gente, dá para você planejar o mestrado no Excel? Porque eu vou ser abrigado, né? Quando você vai mandar a sua proposta, você tem que mandar também em que mês você vai fazer o quê. No mês um, eu vou estar lendo sei lá o quê. No mês dois, eu vou estar analisando sei lá o quê. Você olha para o inferno o planejamento que você fez. E eu já estou adiantada de matéria, porque eu comecei as matérias do mestrado um ano antes de começar o mestrado em si. Não tem como fazer isso, viu, galera? Então, eu estou muito adiantada. Aí, minha última barreira, isso eu falei, eu estou adiantada na matéria. Eu estou adiantada na leitura. Eu estou dentro do schedule. Minha última barreira da paranoia é o orientador. Amanhã, amanhã não, segunda. Eu tenho reunião com ele para perguntar. Senhor querido Marcelo Marcelino, amor da minha vida, estou em falta com o senhor de alguma maneira? Ele vai falar que não. Pronto. Então, primeira coisa, se você tem uma paranoia dentro da sua cabeça, veja como você materializa ela, porque você precisa chocar a paranoia com a realidade para ver onde que é o quê. Porque olha, se ficar só na sua cabeça... Gente, vamos deixar claro, a gente não está usando paranoia no sentido de clínico, psiquiátrico, ninguém é psicólogo aqui, ninguém é psiquiatra aqui. A gente está usando a palavra paranoia simplesmente no popular, tá? No comum. que são pensamentos que a gente vai e aumenta mais do que sei lá o quê, sendo que não é verdade. Só para deixar isso claro, porque daqui a pouco vem, ai, que elas falaram de paranoia, elas não sabem. Sim, realmente, a gente não sabe o que eu estou falando. Estou falando da minha paranoia, da minha. Estamos falando do mundo do popular, gente, é do popular, tá? A gente não está falando de questões clínicas psiquiátricas e nada disso. É. Não que isso seja um problema, é só porque a gente não sabe a definição. Por exemplo, paranoias da empresa, quando eu acho que, de repente, de uma vez a cada dois ou três meses bate, pronto, está dando tudo errado, nada está funcionando, nada, isso aqui eu falo, Bia, qual a realidade da situação? Aí ela fala, é isso, pensa, Giovanna agora, tá, tá tudo bem. Aí você acha que deu uma aula ruim? Seu aluno produziu, teve resultado, você conseguiu fazer tudo o que você tinha que fazer? Então tá bom, é sempre. Vai ficar ótimo esse vídeo. esse vídeo eu entrando saindo toda hora, mas é isso. Realmente é ver qual a sua paranoia, de onde que ela vem, e como, e o mais urgente é você ver uma estratégia para chocar ela com a realidade, para você ver a realidade da situação. O negócio da aula, para mim, passou um pouco, porque às vezes, quando, quando eu era mais chófim, e eu dava aula, e eu achava que a aula não era boa, eu saía realmente angustiada, assim, tipo, o coração apertado e ficava sem dormir, e sabe, assim, me achando a pior pessoa da face da terra. Como que eu consegui fazer isso passar? Quando eu botei na minha cabeça que a aula não é para mim, a aula é para o aluno. Então, se eu percebo que o aluno está feliz, que o aluno está aprendendo, está produzindo, ou então, às vezes, ele não está tão feliz, mas ele está produzindo, ele está vendo o desenvolvimento, para mim está ótimo, a aula não é para mim. Então, às vezes, a aula, por exemplo, se aquela aula fosse para mim, eu teria odiado, mas como ela não é para mim? Ok, foi uma boa aula. Acho que, assim, não todas, mas algumas das aulas que eu dou, eu fico, gente, se fosse eu assistindo essa aula, mas é isso, não é que a gente está dando a aula mal, a gente está fazendo de acordo com o que a aula não precisa, mas para a gente, como não é, isso é muito difícil, é você ser profissional a ponto de não agir pela sua régua, é muito difícil isso, mas a gente consegue, né? Então, está tudo certo. Mas, de aula, de preparar aula, eu não tinha isso, de ficar angustiada, mas eu acabava gastando muito mais tempo para preparar aula do que eu precisava, tipo, gastar três horas para preparar uma aula, assim, o tempo não ser otimizado. Minha câmera me odeia hoje, vocês já entenderam, estou só fazendo boicote ao vivo, é isso aí. É isso, qualquer coisa, gente, vocês não vão ter vídeo no YouTube, não mentira, vão ter, mas... Ah, porque vai piscar às vezes, é isso, quando eu sumo, olha o que tem aqui, minha cara, continua sabendo que é eu, não sabe? Então está ótimo. Não aparece você, provavelmente vai jogar para mim, quando você sumir. Ah, Ah, então vocês já entendem, vocês estão me escutando, está bom. Nossa, mano, meu olho está real zoado, ó, as bolsinhas. Sim, de alergia, né, sim. É, nossa. Ah, isso era tudo que a gente tinha para falar sobre paranoia? É, isso que eu estou falando, eu não tenho muito o que falar para paranoia, porque, tipo, eu não sou uma pessoa paranoica, você sabe disso, eu sou alias. Eu achei que tinha várias estratégias, mas só tem uma estratégia. É, mas eu acho que é porque, Gi, eu sou, a gente tem essa diferença, né, tipo, eu não sou a pessoa mais paranoica. Não, eu sou muito mais, mas muito mais. Eu tenho muito essa coisa com o dinheiro, mas assim. Só. Eu enlouqueço? Mas passa, mas é só, é a única coisa que me pega é a questão, tipo, eu vou ser pobre, eu vou para baixo da ponte, assim, o que eu tenho é meio que um oposto, sabe, todo mundo está falando, Bia, o mundo está acabando, eu estou, tipo, tá bom. Mas, meu mundo vai acabar, eu estou, tipo, tá bom. Joinha, amiga, estou aqui esperando. A gente vai morrer, e eu estou, tipo, ok. Então, você quer morrer segurando minha mão? Segura minha mão. Eu sou essa pessoa, tá ligado? Eu sou, tipo, a gente vai ficar, porque eu entro no restaurante, eu preciso ver para onde você ir, para onde eu entro, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa, que quando o ônibus que eu estava, faz só dormir, eu fingi que eu estava dormindo. Então, você fingiu demência, ela foi, literalmente. Eu estava, gente, isso aconteceu comigo, não é um fato, tipo, engraçado, eu estou rindo agora, porque a gente conta depois, mas eu estava no ônibus, saindo de um lugar para ir até outro, nossa, que novidade, Beatriz, isso, mas eu estava, tipo, na Dutra, assim, no ônibus, mas na Dutra. E Dutra é uma grande rodovia em São Paulo, ok? Se alguém não souber, é isso que eu estava fazendo, eu estava na Dutra, no ônibus, e na época eu estava indo para casa, e aí, não, eu não estava indo para casa, eu estava indo para o metrô, encontrar pessoas que não mereciam a minha presença, mas tudo bem. E aí, eu estava no ônibus, e, meu, eu lembro que eu ia para a faculdade, direto do trabalho, então, eu andava com notebook, celular, eu andava com tudo dentro da mochila. E o ônibus que eu estava foi assaltado, os caras entraram para assaltar todo mundo, e aí eles entraram, tipo, tudo armado, e gritando, tipo, sabe? Passa o celular, fica todo mundo quieto, e joga o celular, e um saco de lixo que eles iam passando no corredor. E, simplesmente, quando eu vi aquilo, eu peguei minha mochila, eu abracei minha mochila, encostei minha cabeça no bicho, e fingi que eu estava dormindo. Mano, da onde você tirou essa inspiração? Porque, gente, por que eu sou paranaíca? Eu não tenho prontidão para agir, dependendo da situação, então eu tenho que pensar em todas as possibilidades possíveis que eu pensaria como eu agiria naquela situação para quando a situação chegar, eu saber o que fazer. Imagina, eu ia ficar tipo, no celular, tô, vai embora. A única coisa que eu pensei é, eu não vou entregar, eu vou fingir que eu estou dormindo, e a única coisa que eu ficava pensando é, e se esses filhos da puta vier comigo, eu vou usar minha mochila de escudo, eu vou dar na cara deles, foi isso que eu pensei. E aí, louca, não façam isso, não façam isso, é que eu sou maluca. E aí, eu encostei no vidro, ninguém me acordou. Eu não entreguei notebook, não entreguei. Mais uma vez, minha atriz salva, porque eu estava queimando. Tinha dormindo na história. O meu superpoder, qual é o seu superpoder? Olha, se o mundo puder, eu seria uma fonte renovável de energia, se pudessem harness, canalizar a minha paranoia. Olha, se a minha paranoia pudesse, eu canalizar a minha capacidade de dormir. Energia elétrica, era uma energia renovável, pra cacete. Cara, é isso que eu estou falando, por isso que eu falo, eu não sou muito das grandes asas. Tipo, eu fico pensando nesses momentos assim, sabe? Em que, tipo, precisa agir, Beatriz. Teve uma... Tipo, é isso, eu lembro do assalto que eu fiz de demência, fiz de que eu estava dormindo, e ninguém me assaltou. Eu lembro, eles assaltaram, mano, todo mundo do pulso, que não encada, e eu lá. Tô tranquilinha. Muito bom, mano. Essa foi uma ideia muito boa. Eu caguei pras pessoas, que horror. Nossa, eu caguei pras pessoas, eu fiz muito de papo, eu não sei se fosse... Você ia conseguir fazer o que, eu não sei se fosse nada. Ah, sei lá, mano, não sei, mas eu encostei na minha mochila e dormi. E, quer dizer, eu fingi que estava dormindo. Quando a coisa aconteceu, quando eu estava com a Bruna, a Bruna Lopes, olha eu falando sobre o nome das pessoas, desculpa. É um pseudônio. É, Bruna Lopes, asterisco. A gente estava no metrô, e aí os caras vieram. Mano, eles foram muito educados, assim. O cara simplesmente, eles tinham, eles tinham de passar. Aí eu perfilei, que eu falei, eu vou estar na cara desse cara, ele abriu o casaco, mostrou a arma, eu falei, claro, meu senhor, um momento. E aí eu fui muito calma, assim, tipo, pegar o celular dele na mochila, e aí eu, muito calma, mente, por isso que eu tô falando. Eu não sou pessoa mais paranoica, eu sou muita pessoa de, tipo, é a vida. Sabe? Um dia serei como você, quando eu crescer. Ah, sei lá, eu não sei se eu sou pamonha, se eu sou calma, ou se eu fiquei covarde, porque na adolescência eu não era assim, né? Ah, vai ver, hoje você sabe, você sabe. Eu não sei se eu fiquei covarde. Como é de bebê? Você tem cabeça fria pra agir na hora, então você consumir. Não sei, mano. Eu sou muito pamonha. E às vezes as pessoas chegam e falam as coisas, eu tô tipo, que? Como é que é, moço? É de sério isso? E aí eu sou a Tango. Eu sou muito pamonha. Tá vendo, gente? Tudo que a Javeno não tem de pamonha, isso eu tenho. Mas aí eu sou a pessoa que vai, minha noite, tocar na casa dos outros, então, choose your fighter, entendeu? Eu não sei se eu iria. Eu acho que iria no dia seguinte, assim, se você não tiver dado final de vida. Não, você não vai estar morta às seis da manhã também. Você ia conseguir dormir, sabendo que a pessoa tá morta? Nossa, você quer que esse é o superpoder, né, amiga? Não é o meu. Eu não ia conseguir dormir. Você teve notícias da pessoa? Tive notícias com a da tarde. Ah, tá. Falei com ela até o horário. Bom, na minha cabeça, deve estar dormindo ou algo aconteceu. É meia-noite. Se algo aconteceu e a pessoa foi, sei lá, sequestrada, ela teria saído de casa. Geralmente, quando você sai de casa, quando sai de casa, a gente se manda mapinhas. Não me mandou mapinha. Deve estar em casa. Se morreu, vocês vão estar mortas também. Então, seis horas você passou. Olha, estou me sentindo. Você e o Léo me deixam me sentindo. Porque, vou contar, vou expor o Léo. Vou expor o Léo. Sei lá, mano, eu sou muito... Eu já contei. Bom, quem não assiste nada de Marvel vai ficar levemente perdido, mas vocês vão achar. Porque a gente já sabe o que é. Teve WandaVision. Para quem não conhece Wanda, se for de ser escalar, de tanto faz. A gente sabe que ela teve uns filhos aí e os filhos estão perdidos no multiverso. Ou seja, vários universos. E aí, eu fiquei, e aí, eu acho que eu reassisti, eu reassisti WandaVision e eu fiquei, mano, eu choro muito. E aí, eu tava num momento, tipo, ah, sabe esse momento que você tá pensando nas coisas? Tipo, ah, eu olhei pro Léo e perguntei. Léo, se eu tivesse perdida no multiverso, não consigo nem contar que a Mia fica rindo. Fica séria, a Mia. Se eu tivesse perdida no multiverso, você ia me procurar? E aí, eu achando, né, que ia ter uma coisa romântica, uma coisa, tipo, meu amor, que eu não falha por você. ele deu uma bufada, ele fez, nossa, ia ser um saco, mas eu ia, né, eu ia até que ia atrás. É um multiverso, Giovanna, não é o bi-verso ou o tri-verso, é o multiverso. Você ia ser um saco, mas eu ia, né? Ou seja, se eu morrer, a Mia não vai atrás, se eu for pro multiverso, o Léo vai atrás, eu não falei que eu ia atrás. Eu falei que a diferença entre meia-noite e seis horas é só o cheiro. A condição é a mesma. Olha, ninguém me ama nessa, ó, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh, não, é só meu jeito, mano. Eu sou muito calma. Eu acho que eu tenho esse negócio de calma, porque as pessoas da minha família são muito desesperadas. Pode ser. As pessoas da minha família, você dá um espirro. Aí é tipo, meu Deus, é câncer, é câncer. Oh, meu Deus, Beatriz, você vai morrer, é câncer. E eu fico tipo, gente, eu só espirrei, é rinite, tá coçando meu nariz. Ai, meu Deus, você está coçando o nariz. Oh, meu Deus. É sempre assim. Então, eu fico meio tipo, não, gente, não, não precisa, calma. Eu não tenho consciência. Eu acho que é por isso. Pode ser. Eu sou tão, tipo, mas eu estou cada vez menos paranoica. Eu estou melhorando. E eu estou cada vez mais pamonha, gente, cada vez mais pamonha. Vidas. Não, quer ver um negócio real? É que agora a gente não saia muito de casa, não teria nem por que ter isso. Mas na época que ainda fazia faculdade e trabalhava, gente, e também era pobre. Então, isso era importante também saber. Então, estudava, trabalhava e era pobre. Vai fazer sentido na história. Eu saía de casa, cinco e meia da manhã, e muitas vezes voltava só às dez da noite. Então, tudo que eu precisasse tinha que estar dentro da mochila. Eu fui sempre um ser humano meio avoado, né? Então, a quantidade de coisa, já perdi molho de chave inteira. Assim, mas molho, que era grande, pesado, já perdi. E aí, eu tinha, e por ser pobre, eu não tinha muito dinheiro para ficar comprando toda hora as coisas, porque professor usa muito coisa de papelaria. E é barato, é barato, mas vai na quantidade, você vê se não fica caro. Então, eu tinha muito medo de ficar sem as canetas de usar na lousa, as canetas de usar no papel, as coisinhas diferentes que usava. Eu tinha três estojos reserva, mas eu juro para você, tudo que eu precisava, eu tinha, o que eu levava comigo, e eu tinha reserva. Pergunta se já tive a chance de usar a reserva. Aí eu doei, né? Eu falei, não, eu não preciso das coisas, se eu precisar, eu compro, ou eu me viro, não vai acontecer. Aí eu doei para a escola, para algum lugar assim que estava precisando. Mas eu chegava no nível de ter estojo, não era um, não era um, não eram dois, eram três estojos reserva. Eu sempre fui de ter reserva. Eu tenho isso com artigo de higiene. Você tem, você me falou, você costuma não ter cinco, não é? É. Eu acho que tem sentido. Eu tenho isso com artigo de higiene, então, por exemplo, eu tenho um desodorante, mas tem cinco guardado. Aí quando eu pego um dos cinco que está guardado, eu já compro outro, porque é para burra lá, e assim eu vou indo. Por exemplo, papel higiênico, eu compro aqueles de 16 grandão assim. Eu tenho, agora neste momento eu estou com 32, fechados. Porque vira um mês eu compro mais papel higiênico, mas eu nem abri o reserva. Eu já estou comprando o Triserva, entendeu? Na minha cabeça super faz sentido. Gente, para mim está normal. Eu acho normal. Pasta de dente, tipo, eu estou usando uma, mas já tem quatro guardadas, assim, eu tenho essas coisas com produto de higiene. Mas eu não acho que é uma paranoia, é só, tipo, sei lá, para não faltar. É uma mini, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas não precisa ficar paranoico porque você não sabe o dia de amanhã. Então seja melhor que nós, ouça esses exemplos e fala, meu Deus, que minas doidas, não serei assim, deixa eu ver onde eu estou tendo minha paranoia e já melhorar. E aí eu queria pensar, tipo, esse episódio foi um episódio para a gente falar sobre nada, né? A gente não falou que ia falar sobre paranoia? É que eu acho que para mim está sendo um grande nada. E ela fala isso ao vivo, vocês vão escutar, entendeu? A Bia diminuindo o próprio podcast. Isso aqui, gente, isso aqui é entretenimento. Não, nosso podcast, exatamente, eu tenho 100% isso em mente, gente. Eu não faço um podcast que é informativo. Às vezes é coisa útil, mas é sorte. Às vezes é coisa útil, mais a útil. Mas isso aqui é puramente entretenimento. É para vocês sentarem almoçando para dar risada. Olha, que ridículas. É, é, vai isso. Entendeu? É o país que serve. E moral da história. A gente sempre foi a essa proposta. Se o seu amado se perder no multiverso, vá procurá-lo feliz. Ouviu? Leonardo, obrigado. É nóis. Para mim, acabou. Estou feliz com o episódio. Giovanna é a hashtag revoltada com as pessoas. Foi muito natural. Ele não teve um momento de pensar, foi tipo, assim que eu perguntei, já fez. Nossa! multiverso, Giovanna. É muito grande. Ah, mano. Mas eu não ia... Meu, se eu me perdesse no multiverso, me esquece, truta. Imagina. Imagina que vocês vão atrás de mim. Ah, mas eu ia passar a minha vida procurando. Você acha que não? Para quê, Giovanna? Para não é. Vai viver sua vida. Não, e se você... E se... E onde que você está? E aí? O que está acontecendo com você? Problema é meu, você achou? Ah, problema é dela. Ela que se vira, se algum dia ela chegar e a gente se encontrar no mundo, muito bom. Ela que se vira. Mas tá bom, gente. Então é isso. Dividam suas paranoias com a gente aí nos comentários, lá no... Fala aí. Nossa, esse vai ser curto mesmo, né? No Instagram, manda lá. Ouça, dá risada, fala kkk, suas bestas. Mas manda lá no Instagram, comenta com nós das paranoias, tá tudo certo. Comenta com nós das paranoias, é. Nossa, eu tô pensando que realmente eu não tenho muita paranoia, né? Que episódio sem graça, eu não tive contribuição. Então, aproveitem, pessoas, e mandem suas recomendas. O que vocês gostariam que a gente falasse sobre aqui? Manda lá, que a gente com certeza vai dar o jeito. A gente falou de paranoia sem habita e paranoia, imagina do que a gente não é capaz. É... É, eu falo muita coisa, é um pouquinho de conversa. Então, obrigado. É isso, obrigada, Rogerinhos. Agradeço, agradecida. Conversem com a gente lá no Instagram, e até semana que vem. E aí, e aí, e aí,